do décimo terceiro e do décimo quarto salário dos aposentados. Nesse vídeo eu vou explicar para você sim que isso está valendo, é possível sim, e provavelmente você esteja aí precisando de dinheiro, nem sabia que isso pode sim agora já acontecer para você que é aposentado, pensionista, eu quero explicar quem vai ter direito, como funciona, então essa antecipação vale a pena? Quanto sobra de dinheiro para você pedir hoje, para solicitar hoje uma antecipação de décimo terceiro ou décimo quarto salário? Qual dessas duas é mais vantajosa? Pode pedir realmente essas duas? Eu tenho certeza que essa dúvida ela estava na sua cabeça, mas estava só até esse momento, eu vou trazer aqui uma notícia bem importante para vocês, já temos datas definidas, já temos datas confirmadas para esse pagamento e você deve estar se perguntando, será que eu vou esperar pagar essa parcela aí que o governo já confirmou que vai pagar, eu vou mostrar isso para você, já está no diário oficial, ou eu vou precisar fazer essa antecipação antes? Você vai descobrir quanto de dinheiro cai na sua conta, se isso vale a pena, nós vamos falar aqui sobre finanças hoje, é o décimo terceiro antecipado e o décimo quarto salário, como tudo isso está funcionando, vai valer a pena para você entender essa realidade que muitas pessoas estão perguntando aqui, João, eu estou precisando dinheiro, eu quero esse dinheiro aí, nós vamos falar também para você solucionar os seus problemas financeiros, nós vamos depois disponibilizar o link para vocês que vai estar fixado aqui, eu vou contar tudo para vocês sobre essa novidade, então me acompanhe aqui até o final, muito prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, estou muito feliz que você está aqui nesse vídeo, hoje vai ser um vídeo muito direto e objetivo também, inclusive você pode colocar o seu comentário aqui na tela, você vai aparecer aqui qual é a sua cidade, qual é a sua região que você vem acompanhando nossos vídeos, eu fico muito feliz em saber que você sempre está aqui acompanhando as nossas transmissões ao vivo para todo o Brasil aqui, quero mandar um abraço para você aqui também, para Maria Pereira, que é membro do nosso canal, inclusive você pode se tornar membro, clicando ali no YouTube em Seja Membro, você vai ganhar uma exclusividade aqui do nosso canal, vai lá no grupo, junto comigo dos membros lá para nós conversar no WhatsApp também, mandar um abraço para o pessoal lá de Sete Lagoas de Minas Gerais, o Custódio Carlos, que está aqui já buscando informações, a Cristiane Silva já perguntando assim, tem algum banco que está adiantando 13º salário? Vou contar esse para vocês agora já, essa questão dos valores também, um abraço para a minha amiga Elza Maria, falando aqui sobre o querido amigo embaixador dos aposentados, muito feliz, ela lá de Rio Verde, Goiás, um abraço para ela também. Vamos chegar chegando, vamos falar sobre o que importa agora, vamos falar sobre dinheiro, aterta o botão do like aí, você viu que eu vou contar tudo para você, é de graça esse vídeo para todos vocês aqui, quem está no YouTube, inclusive o pessoal lá do Facebook que está curtindo, aparece o seu nome na tela também, e eu vou trazer esses detalhes, então como funciona essa antecipação e o calendário oficial de pagamentos do 13º salário que teve mudanças, isso que você vai precisar saber, essas novas datas aí, se você vai poder esperar, se você vai ter que pegar já esse dinheiro e se vale a pena você fazer, vai ser bem importante nós falarmos desse assunto aqui para todos vocês, tá bem? Quero mandar um abraço para o Neto Moreira do Prado, que inclusive ele está falando aqui do Pompeu de Matos, falando sobre o 14º salário, que a gente vai comentar isso hoje, inclusive ele vai estar no nosso canal já na próxima semana, deputado federal, inclusive por isso que é muito legal você estar aqui, nós temos o contato direto com deputados e senadores que seguidamente vêm aqui no canal para mim trazer essas informações. Vamos falar então sobre o 13º salário, o que é que aconteceu, qual é esse calendário e essa antecipação se vale a pena para você? Você que já acompanha aqui sabe que nós fizemos uma cobrança no governo para fazer a antecipação do 13º salário que começou já no ano de 2020, porque costumeiramente o 13º salário era pago ali em novembro, dezembro e por isso que o 13º já era chamado como abono natalino, que era pago no Natal, próximo do Natal, para você pelo menos ter uma ceia digna aí. É um salário extra que o INSS tem disponibilidade de pagar, pois logo quando começa o ano a lei orçamentária anual que é a LOA já disponibiliza todos os valores que o INSS vai gastar em benefício da Previdência Social, salários, inclusive já contabiliza o 13º salário. Então começa o ano já tem dinheiro para isso e se já tem dinheiro para isso, a gente sabia que se nós cobrássemos uma antecipação era possível de se fazer sim e na verdade nem é um grande benefício, uma antecipação do 13º porque o dinheiro já está lá e é isso que eu quero contar para vocês e olha só, quando em 2020 a gente cobrou, o governo pagou antecipado, pagou a metade em abril e a metade em maio, 50% em abril, 50% em maio, antecipou bem antes do que o final de ano. Chegou 2021 também teve antecipação, só que mudou as datas assim como mudou nesse ano e é o que eu vou mandar para você agora e para você poder receber esse valor antecipado e se vale a pena. Em 2021 nós tivemos o pagamento 50% em maio e 50% em junho, então passou um mês para frente aí as antecipações de duas parcelas do 13º. Em 2022 o governo novamente resolveu antecipar pagando 50% em abril e pagando aí 50% em maio, teve alterações no último ano de 2022. Eu vou trazer agora a primeira antecipação do 13º, já vamos falar desse 14º aí que muita gente vai gostar de saber, vai ser bem importante que você acompanhe esse vídeo aqui, porque você pode saber que em 2023 agora nesse ano ele já tem datas definidas para pagar também e isso que eu quero trazer para vocês aqui que é o calendário. Eu vou pegar aqui no blog da João Financeira, calendário, 13º salário da João Financeira. Nesse calendário completo que eu mostro para vocês, tem todas as datas ali que vai começar a ser pago. Então a gente tem essa previsão de pagamento aí já para os aposentados somente aí o 13º salário em agosto. Você pode esperar tudo isso, responde aqui para mim, eu vou falar sobre pagar ainda antes de você poder fazer essa antecipação, dá para fazer e eu vou explicar se vale a pena. O que você acha? Dá para esperar até agosto ou tem que pagar ainda antes? Coloca todo mundo manifestando a sua opinião aí no comentário. Você pode esperar até agosto para pagar o 13º salário ou você quer fazer uma antecipação mais rápida? Você precisa antes desse tempo. Coloca aqui no comentário, eu quero ler o seu comentário, inclusive um link vai estar fixado, eu vou explicar para vocês qual é esse link que vai estar sendo fixado agora no comentário para vocês. E olha só, a Cristiane Silva falou ali, alguém pode fazer essa antecipação? Já está perguntando, é isso que eu vou falar agora. A Mara Moura falou que nem pode esperar, o Marcos Gonçalves falou que antes é melhor. Vamos ver aqui, o Rafael Silveira perguntou assim se tem que pagar agora, se vai ter juros para isso aí. A Elza falou que precisa antes, a Nara falou que precisa antes de agosto, a Ana também falou que já precisa antes, a maioria falou que não pode esperar que precisa antes, mas a resposta para isso é vale a pena esperar? Então a gente fixou para vocês aqui, a produção já colocou e deixou fixado no primeiro comentário aqui, para você que precisa do dinheiro de forma antecipada, mas calma que ainda nem é sobre o 13º salário antecipado que eu já vou explicar para vocês. Primeiro quero falar aqui já para você que precisa do empréstimo consignado normal, aquele que tem as melhores taxas de juros do Brasil, para antes de nós falar aqui do 13º salário e do 14º. Então você está em qualquer lugar do Brasil, estou precisando de dinheiro, eu quero uma taxa mais barata, eu quero saber se eu tenho margem, se eu posso fazer, de forma 100% gratuita você pode clicar no link que está fixado aqui para vocês já, a produção fixou faz tempo aqui, esse link do empréstimo consignado e aí você vai clicar em cima dele. Quando você clicar em cima do empréstimo consignado, você vai confirmar através de um SMS ou a sua identidade, no caso o código que for gerado para você, você vai preencher os seus dados, quando chegar o SMS no seu telefone celular, você confirma, a gente já consulta a sua situação lá dentro do INSS, se você tem margem disponível a gente já fala os valores, quanto você vai pagar de parcela e o dinheiro é liberado de forma rápida e segura pela melhor equipe de crédito consignado do Brasil. A João Financeira tem pessoas especializadas todos os dias ajudando os aposentados e pensionistas a conseguir o empréstimo consignado com a taxa mais barata possível para que você consiga solucionar as suas dívidas com juros mais caros e fique mais tranquilo aí com as suas contas, tá bem? Mas e João, eu quero saber sobre o décimo terceiro e o décimo quarto antecipado. Vamos falar sobre isso já na sequência aqui para vocês, eu vou explicar exatamente como que vai funcionar tudo isso. Tem vários bancos já oferecendo essa antecipação do décimo terceiro salário. A outra vez, quando eu estava aqui, eu disse, ó, tome cuidado que o banco vai começar a oferecer antecipação. No Lula não sinalizou nada ainda que vai pagar antes disso, tem condições para fazer? Tem, porque o dinheiro já está lá. É possível dele fazer? Sim. Ele vai ter que mudar o decreto que o Bolsonaro fez o 10.410 para que ele pague ainda antes desse décimo terceiro, é totalmente possível, é totalmente viável, basta ele querer. Só que tem que ver se as pessoas vão gostar disso, você gostaria que pagasse ainda antes? Nós vamos iniciar um novo movimento para que pague de forma antecipada. O banco agora, se você for procurar, tem vários que fazem essa antecipação do décimo terceiro salário. O grande problema é que o banco também não tem certeza se vai ser antecipado ainda ou se vai ficar as datas do decreto do Bolsonaro ou se o Lula vai trazer mais para o final de ano. Então, quando o banco existe uma incerteza para fazer algo, ele não sabe se vai pagar antes. Se vai pagar depois o benefício, o que ele faz? Ele cobra mais caro. Quanto mais incerteza que o banco tiver, que ele vai receber antes ou depois, mais caro ele vai cobrar. Então, está uma verdadeira paulada agora. Se você fizer uma antecipação de décimo terceiro salário agora, provavelmente sobe a metade do valor. Vai cobrar e vai comer a metade do seu salário. Então, eu não recomendo que faça ainda. A gente vai saber logo mais notícias sobre o décimo terceiro. Isso pode mudar agora, porque o Lula está fazendo várias mudanças. E eu quero falar do décimo quarto salário aqui, que vai ser bem importante você ouvir. Eu vou trazer essa novidade aqui para vocês. Olha só. Inclusive, a Elisete Araújo, que ela é membro do canal, está aqui comentando também. Muito obrigado por estar aqui, você que é membro. A Lucie Pereira falou que também precisa dessa antecipação. E a mesma coisa é quando é feito do décimo quarto salário. No ano passado, inclusive, eu mostrei aqui uma propaganda de um banco que estava fazendo assim. Quando aprovou nas duas comissões, já era praticamente contabilizado como certo que o Bolsonaro ia ter que pagar o décimo quarto. Então, como ainda existia a incerteza que quase certo é diferente de certo, você sabe que não dá para contar com o ovo. Enquanto ele não está pronto, o ovo está lá dentro e não dá para contar com ele. Então, o banco fez uma propaganda que fazia adiantamente décimo quarto salário. As pessoas foram lá e fizeram. E eu disse, não faça. Porque se não sair, você vai ficar com contas em aberto. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui não me ouviram, fizeram antecipação no décimo terceiro no ano passado e pagaram juro alto. Décimo quarto, a mesma coisa. Então, se você está pensando nisso, não faça ainda. Pega no empréstimo consignado que está muito mais barato agora para sair das dívidas, pagar as contas mais caras e tome cuidado. Compartilhe esse vídeo aí para as pessoas não serem enganadas pelo banco que tem muita propaganda rodando. Dá para fazer antecipar décimo terceiro? Dá. Mas está muito caro ainda. Isso pode ficar mais barato. E se tiver mais barato, eu vou avisar você. Por isso que vai ser importante você se inscrever aqui no canal para mim atualizar você das novidades e sim poder ajudar você. Coloca aqui que se você tiver alguma dúvida para mim responder você. Eu vou colocar nos comentários e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu encontro vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado. Se você gostou das dicas também, deixa o like. Eu vou ficar muito feliz se você clicar também em algum dos nossos vídeos e continuar assistindo porque sempre é bom saber mais sobre finanças, não é mesmo?